A ideia é justamente você fazer só o necessário para a velocidade que você está, para a inclinação que o seu corpo estiver. Por isso que é tão interessante você fixar um pouco a sua mente na questão da cadência. Isso é só bater o pé. E você ficar no 180 ali. Porque você inclina um pouco o corpo, você sabe o quanto tem que ativar o seu quadril. Você não precisa subir tanto o joelho lá em cima e voltar. Você tem que fazer só o necessário para você se deslocar. Aí você vai controlando a sua velocidade. De acordo com a sua resistência, seu condicionamento físico, você vai inclinando isso. Aí tem as questões dos treinamentos, em qual zona você quer trabalhar em cada treino. Aí o quanto você vai ter que inclinar. O quanto que você consegue ficar naquela velocidade, né? O quanto que o seu condicionamento lhe permite. Mas essa ação do quadril, a gente tem que treinar nos educativos. Para depois, quando você for aplicar isso na corrida, fazer só o necessário. Vamos lá de novo. Só o necessário, 12 km por hora. Eu quero trabalhar só o meu quadril aqui. Eu não preciso subir lá em cima por conta da velocidade. Eu quero me manter naquela velocidade o mais confortável. Onde que eu consiga aproveitar o máximo do potencial elástico. De só bater e voltar. De melhorar a absorção do meu movimento. Trabalhando o meu joelho, meu quadril e meu tornozelo. Onde é que a gente vai? Qual a ação do meu quadril eu tenho que fazer? Só o necessário para isso. Para eu bater rapidinho para ir no chão. Eu não preciso trabalhar aqui. Eu não preciso trabalhar largando a minha perna lá atrás. O mínimo de energia. Perceba, seu corpo. Sinta. Bate rapidinho. Firme. Pá, 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 pá. Que você mesmo vai se dar essa resposta. Beleza? Beleza. 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 Obrigado.